Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Dome. Hoje, no pré-natal, no 24 de dezembro, eu estou torcendo muito, você que está dedicando esse tempo para me assistir ou para ouvir o meu áudio desse episódio, que você tenha uma noite inspiradora, uma noite de coração aberto, uma noite de muito amor, de muita emoção, com a tua família, com teus amigos, com aqueles que você quer bem. E eu quero te dar uma sacada hoje, que eu aprendi com a minha mãe, quando eu era pequeno, quando a gente montava essa árvore de Natal, a minha mãe dizia o seguinte, que cada bolinha dessas, cada luzinha que tem na árvore, representa algo de bom que nos aconteceu no ano que passou. Então eu quero aproveitar essa sacada para dizer a você, para você inspirar a sua família, para você inspirar os seus amigos hoje na ceia de Natal, a olharem para a sua árvore de Natal, grande ou pequena, não interessa, mas que imagine que cada uma dessas bolinhas, cada uma dessas luzinhas, possa ser uma bênção, algo de bom que te aconteceu durante o ano. Eu sei que é desafiador para você pensar nisso, porque a nossa mentalidade é de pensar nas coisas ruins que nos aconteceram. E aí a gente fica sempre pedindo para a mudança, mas a gente não lembra de agradecer as coisas boas que a gente teve. E se você está me dizendo aí, pensando, ah, mas eu não tive nada de bom, você está me assistindo aqui, significa que são mais de 360 dias que você teve de saúde. Então você tem 360 motivos para agradecer. Talvez a tua árvore, como a minha, não deve ter 360 bolinhas e luzes aí. Então dá para você agradecer por cada dia que você teve. Por cada dia que você teve para acordar, para a sua família, para tudo o que te aconteceu. Mesmo as piores coisas que podem ter te acontecido. Porque essas piores coisas que podem ter te acontecido, você vai se dar conta lá na frente, o para que que elas aconteceram. E você vai ver que elas vão ser um resultado muito positivo lá. E aí você vai olhar para trás e dizer, e não é que era verdade? Aquilo que me aconteceu de ruim, me trouxe uma coisa melhor ainda. E é assim que eu quero que você entre esse Natal com o coração livre, com o coração desperto, com o coração aberto, a receber o amor da tua família, o amor dos teus amigos, a dar esse amor e encher-se de gratidão. Gratidão por todo esse ano que passou e que você possa, com isso, fortalecer as suas energias, fortalecer a sua fé, para que você possa virar o ano ali na frente e ter o melhor ano até aqui. Eu quero te desejar do fundo do coração, olha, uma paz de espírito nessa noite, com a tua família, com os teus amigos. E aproveita, inspira eles, fala para eles, para que olhem para essa árvore de Natal na casa de vocês, ou aonde você estiver. E lá, diga para eles, contar cada bolinha que eles estiverem olhando nessa árvore, eles refletirem sobre uma situação positiva, algo que aconteceu durante o ano. E eu tenho certeza, você vai inspirá-los a lembrar de muitas coisas, e vai enchê-los de energia, de alegria e de felicidade. Dê valor ao que você tem, dê valor às suas bênçãos, dê valor ao que você tem até aqui. É assim que se vive uma vida feliz, e que se inspira as outras pessoas também. Eu vou colocar mais uma bolinha aqui no meu pinheiro, que é a coisa mais incrível que aconteceu nesse ano, que é poder estar com você, é poder ter o presente de ter você me assistindo, você me acompanhando, e que eu espero, com essa bola, com essa minha gratidão aqui, ter você por todo 2017, ter saúde, a cada dia acordar, com energia, com disposição e com inspiração, para poder continuar inspirando você. Deixa teu Feliz Natal aqui para mim também, vai ser um privilégio receber de você, e se você quer, compartilhe esse vídeo também, com seus amigos, com seus familiares, para que eles tenham essa sacada de compartilhar com a sua família, compartilhar com aqueles que amam, que cada luz, cada bola dessa árvore, seja uma bênção que você teve, e que eles tiveram em 2016. Desejo tudo isso em dobro para você, em 2017, eu vou colocar aqui a minha bola, que é a bola de ter vocês comigo em 2017, é tudo o que eu desejo, está com você. Beijo no coração, Feliz Natal, te vejo amanhã, dia 25, para falar um pouquinho mais sobre presentes de Natal, e torcendo que você recebeu aquele que você queria, e por que vai ser importante, você ter a gratidão desses presentes também. Até lá, Feliz Natal! Transcrição e Legendas Pedro Negri